E aí já não podrá sair, hehehe, que é tonto! Isso vai segurar assim, hehehe, é mesmo! E aí já souviu poboema, hehehe, tritei! Moi aussi, je ne tritei ton clube, hehehe, phe! Eu lásko przyglociłem, hehehe, frajer! Teper budet piesa, hehehe, hehehe, pfff! Daran hat er ziemlich zu knabbern, hehehe, von wiegen! Es ist decometrado, hehehe, baca! M操作! M操作!